Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Projeto de reforma do Ver o Peso aguarda aprovação do IFAM, uma cooperativa de taxistas só de mulheres. Pará registra 200 casos novos de câncer infantil por ano. Altamira lança a campanha de combate à exploração sexual. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Renata Del Pinho. Hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um dos principais patrimônios históricos de Belém. Nesta semana, uma consulta popular resultou na aceitação do projeto de reforma do Ver o Peso. O processo está sendo avaliado pelo IFAM a partir de critérios específicos necessários para as alterações em um patrimônio histórico como esse. O Ver o Peso é um dos patrimônios contemplados pelo Programa de Aceleração do Crescimento Cidades Históricas, iniciado em 2013. Uma iniciativa do governo federal, coordenada pelo Ministério do Planejamento, que criou uma linha destinada exclusivamente aos sítios históricos urbanos protegidos pelo IFAM. No Pará, são 14 sítios, 11 sob gestão do município, entre eles o Ver o Peso, que possui atualmente um projeto de reforma. O projeto, como qualquer projeto arquitetônico, o primeiro passo é entender a necessidade das pessoas que lá convivem, que lá trabalham, o dono do espaço, que no caso é o esfeirante. E foi o que nós fizemos. Fizemos uma pesquisa em loco, conversando com cada um, entendendo as necessidades, os problemas que atingem o dia a dia dos feirantes. E, posteriormente, a toda essa pesquisa, nós fizemos reuniões. Reuniões gerais, que foram duas, e diversas reuniões setorizadas, onde cada feirante, onde cada área, cada setor, pôde colocar suas sugestões, colocar suas dúvidas, seus problemas, e nós fomos atendendo. De acordo com a SEURB, o projeto conta com uma equipe de estudo que reúne diversas secretarias municipais e o IFAM. Todo o trabalho que foi desenvolvido até chegar à contratação e elaboração do projeto, isso foi feito através de um grupo de trabalho. E, neste grupo de trabalho, o IFAM era um dos participantes, junto com a Secretaria de Cultura, através do DEPAC, a FUMBEL, a SECOM, e outros órgãos, outras secretarias que participaram. Então, nós temos a certeza que tudo que está sendo, hoje, já apresentado ao IFAM, através do projeto executivo, foi fruto de todo esse processo de diálogo, de pesquisa que foi realizado ao longo desse tempo. O projeto elaborado pelo município aponta mudanças significativas nos equipamentos utilizados pelos feirantes para o atendimento na feira. A última reforma que foi feita no Vero Peso, ela data em torno de 17 a 18 anos. Os equipamentos que lá se encontram, desde a cobertura, o equipamento do próprio feirante já não apresenta mais condições de uso, tem uma série de problemas. O grande objetivo da Prefeitura Municipal de Belém é proporcionar com esta reforma uma melhoria de vida para aqueles feirantes que lá trabalham, para as pessoas que lá compram, aqueles produtos que vão até o Vero Peso, como todos nós belenenses frequentamos o Vero Peso, e para os turistas, para as pessoas que vão visitar o nosso Vero Peso, que é o nosso maior cartão postal de Belém. No dia 16 de fevereiro, aconteceu uma consulta pública que teve resultado positivo no processo de reforma do Vero Peso. Os feirantes disseram sim à reforma do Vero Peso, e nós estamos agora só em processo de análise do projeto executivo dentro do IFAM, que aguardamos o mais breve possível que o IFAM possa se pronunciar de forma positiva a aprovação deste projeto, e com o projeto aprovado nós vamos já partir para licitar a obra. Licitando a obra e iniciando, nós temos aí um prazo para concluí-la em 12 meses. Para Miguel, feirante há mais de 20 anos, a reforma vem em um bom momento. Ele votou sim na consulta pública. O sim é uma renovação para a feira. Nós estamos precisando dessa renovação, porque a feira está danificada. Ela não atende mais as nossas necessidades como feirante e nem das pessoas que nos visitam aqui. Então é preciso fazer essa mudança, é preciso fazer essa reforma. Para os feirantes aqui do Vero Peso, uma reforma na feira é bem-vinda. No entanto, a maioria é contra a forma como o projeto está sendo abordado. Para eles, falta um esclarecimento maior sobre esse assunto. Embora seja a favor da reforma, a gente quer detalhamento, a gente quer diálogo, a gente quer conversa, a gente quer compreensão do prefeito. Nós não somos contra a reforma. Nós queremos, porque você está vendo a situação que o Vero Peso está. Mas a gente queria um lugar certo para onde a gente fosse ficar. Quem visita a feira também tem opiniões diversas sobre o assunto. Olha, no momento eu acho que está bom, né? Porque eu só estou de passagem aqui, eu venho sempre visitar, então eu me sinto confortável aqui. Para mim, ela precisa de mais, tipo assim, um investimento melhor, né? Ela quer que fique melhor, um ambiente melhor, mais higiênico. Acho que ela já está precisando. O projeto elaborado pela Prefeitura de Belém está em análise no IFAM. Para ser aprovado, precisa seguir quatro etapas. O processo, ele foi contratado em quatro etapas, né? Uma primeira de diagnóstico, levantamento de danos, levantamento cadastral da área, do espaço, né? E uma espécie de diagnóstico, conversa com o feirante, levantamento de problemas, enfim. Um segundo momento que é uma proposta inicial, que é o anteprojeto. Uma terceira etapa que é o projeto básico. E uma quarta etapa, que é o projeto executivo, que depois de aprovado, ele vai estar pronto para ser licitado. Para o IFAM, o projeto ainda precisa de ajustes e seguir algumas orientações. A gente analisou o anteprojeto, foi aprovado com restrições e indicações de complementações de informações para que a gente possa concluir a análise. Nós estamos aguardando a apresentação desse material para concluir e dar prosseguimento à análise da UTETA. Não há um prazo para o fim da análise, que segundo o IFAM, deve ser feita de forma cautelosa para atender as demandas dos feirantes e de quem frequenta o Vero Peso. Diante dos procedimentos e das etapas que ainda têm que ser seguidas, além da demanda, não só do feirante, mas da própria sociedade, para que essa discussão seja ampliada, nós avaliamos que esse prazo não pode ser cumprido e nem deve ser cumprido em detrimento da qualidade do projeto. Esta semana, a Secretaria de Estado de Saúde Pública divulgou o terceiro informe epidemiológico de 2016 e mostrou que o estado do Pará já tem quase 300 casos confirmados de dengue. Foram 290 casos confirmados de dengue, 16 do zika vírus e 1 de febre chikungunya. Segundo a CESPA, houve uma redução de 36% na quantidade de doentes com dengue no Pará, se comparado ao mesmo período de 2015, quando o número chegava a 454 confirmações. Entre os municípios que apresentaram as maiores ocorrências estão Monte Alegre, em primeiro lugar, com 56 casos de dengue confirmados, seguido de Oriximiná, com 38, Belém, com 34 casos, Santana do Araguaia, com 25, Benevides, com 7 confirmações e Abaetetuba, com 5. Ainda de acordo com a CESPA, não há registro de mortes causadas pela dengue. E você pode participar aqui da produção do Nazaré Notícias, enviando sugestões de reportagens, de temas para as nossas entrevistas, as suas dúvidas para os nossos entrevistados e fotos para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Você pode enviar suas mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Participe! Vamos falar de uma profissão que durante muito tempo foi apenas dos homens, mas ao longo do tempo, a luta por direitos das mulheres garantiu também a elas o protagonismo em muitas atividades. Em Belém, uma associação de taxistas tem como profissionais apenas mulheres. Conheça essa história na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. É muito comum associarmos um táxi a um homem, mas pelo retrovisor já vemos mudanças. O trabalho não é fácil, até porque por muitos anos ser taxista era uma atividade exclusivamente masculina. Mas há algum tempo a profissão ganhou um novo rosto e até mais cor. As mulheres começaram a disputar o mercado de trabalho e ganharam a confiança dos clientes. Inclusive, eu já fiz a transferência, agora eu só uso os serviços delas, né, porque são mulheres guerreiras e o atendimento é nota 10. Neste ponto de táxi, somente mulheres ocupam as vagas. A associação nasceu em outubro do ano passado e as pesquisas do Sindicato dos Taxistas apontam que ela é a primeira do Brasil. Porque a gente no meio dos homens trabalhando tem um certo preconceito. Porque tem passageira que chega e quer ir. Eu não, eu quero ir com ela, posso ir com ela. Como corre a fila, fica às vezes um atrito entre a gente, né. Entre a gente não, entre o passageiro e os homens. Aí fica um pouco mais difícil. Então, nós mulheres vimos a necessidade que a mulher precisa. Tanto durante o dia, como uma mãe quer buscar o filho na escola, quer levar os pais para um médico. Como as moças que saem à noite para uma festa, querem voltar com uma segurança a mais. Então, a gente se reuniu justamente para a gente poder dar essa segurança, que mulher com mulher se sente mais segura. Com 10 associadas, este ponto ganha clientes por uma questão de confiança. Porque a gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga, a gente é de tudo um pouco. Não que os homens não sejam, mas a gente é mais. Então, fica bem legal. Ruth é taxista há 15 anos. Foi a quarta mulher a se associar. A profissão desde o início foi um desafio, mas ela mostra trabalho duro e satisfação. Eu vi nessa profissão uma oportunidade de trabalho. Eu ser mesmo minha patroa, não precisar trabalhar para mais de ninguém, ser independente. Então, eu vi nessa oportunidade e comecei a trabalhar há 15 anos atrás como taxista. Ser mulher nesse mercado de trabalho trouxe alguns preconceitos, mas certamente é um diferencial. O trabalho é o diferencial, o atendimento, né? Porque a mulher tem uma sensibilidade, tem a confiabilidade. Então, isso é muito importante para os nossos clientes. Sandra começou na profissão por dificuldades financeiras. Hoje, 10 anos depois, já trocou de táxi três vezes. Fidelizou clientes e todos os dias sai de casa certa de sua profissão e com coragem para assumir os riscos. Se não tiver coragem, a gente não enfrenta porque não é fácil, né? É uma profissão árdua, a gente tem muitos riscos. A situação também que a gente passa certas coisas não é fácil para a gente. Para garantir a segurança delas, os clientes atendidos são os que ligam para a central ou têm cadastro. A associação é organizada, regularizada e mantém a essência do capricho comum à mulher. O estado do Pará apresentou mais de 30 focos de queimadas em florestas na última semana. Segundo o Boletim de Monitoramento, mais de 15 cidades paraenses tiveram focos de incêndio. O Boletim de Monitoramento de Queimadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, realizado no período de 12 a 14 de fevereiro, mostra que o estado apresentou 33 focos de queimada em 15 municípios. Os focos foram registrados na região norte, sudeste e uma área da região sudoeste do estado do Pará. O município com registro de maior foco foi Uruará, no sudoeste paraense, com 12 focos. A Secretaria de Meio Ambiente informa ainda que queimadas na floresta são consideradas crime ambiental e podem resultar em multas de 5 mil reais por hectare. Uma pesquisa do Diese Pará mostrou alta no preço do caranguejo comercializado em feiras e mercados municipais de Belém. No mês de janeiro de 2016, o reajuste médio no preço do caranguejo tipo médio foi de 6,57%. Nos últimos 12 meses, o reajuste foi superior à inflação, atingindo quase 13%. Depois de fechar o ano com altas generalizadas, o caranguejo consumido pelos paraenses voltou a ficar mais caro neste início de 2016. Em janeiro de 2015, a unidade do caranguejo foi comercializada, em média, a R$ 1,87. Já em dezembro do mesmo ano, foi vendida a R$ 1,98. E no mês passado, foi encontrada custando, em média, R$ 2,11. E você acompanha ainda nesta edição, o Pará registra 200 novos casos de câncer infantil por ano. Altamira lança campanha de combate à exploração sexual. O nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Renata Del Pinho. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. De acordo com especialistas de um hospital oncológico infantil em Belém, o Pará registra 200 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. Uma doença silenciosa e que pode ser confundida com outras. Nossa equipe de reportagem conversou com uma médica oncologista sobre o assunto. A região norte acomete 850 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. No Pará, atualmente, são registrados 214 casos. Ainda não há uma causa específica para este tipo de câncer, mas ele se difere das outras neoplasias. O câncer infanto-juvenil não tem uma causa específica, infelizmente. Foram feitos vários estudos e nada se foi concluído. Normalmente, ele é originário de células que a gente chama germinativas, da fase de crescimento da criança, que ela está no período de embrião. Em vez dessas células amadurecerem, elas acabam se multiplicando desordenadamente, gerando câncer infanto-juvenil. Há vários tipos de câncer infanto-juvenil. E a faixa etária mais comum de aparecimento da doença é de 1 a 19 anos. O tipo de câncer mais comum na faixa etária pediátrica são as leucemias, seguidos pelos tumores cerebrais e pelos linfomas, principalmente no Brasil. Aqui na nossa região, também tem uma inversão. Fica a primeira as leucemias, em segundo lugar os linfomas e em terceiro lugar os tumores cerebrais. Os tratamentos são por meio de quimioterapias, radioterapias, cirurgias e, em alguns casos, o transplante de medula óssea. Atualmente, 70% dos casos de câncer infanto-juvenil tem cura. Mas, para isso, é importante fazer o diagnóstico precoce e realizar o tratamento em centros especializados. Porque, diferente do adulto, que você tem exames de triagem, como, por exemplo, o papai-nicolau, o exame de mama, a mamografia, na criança nós não temos essa detecção, entendeu? Nós não temos o chamado detecção primária. A gente só tem a secundária, que se baseia na você suspeitar precocemente dos primeiros sinais e sintomas, procurar um profissional médico para investigar, para poder afastar essa hipótese ou não. Se a suspeita ficou comprovada ou for muito forte, encaminhar por um serviço de oncologia pediátrica. Mesmo com uma grande porcentagem de cura, o câncer infanto-juvenil ainda enfrenta alguns desafios. O principal desafio é a desinformação. Nós precisamos muito informar, tanto os pais, os cuidadores das crianças, quando eu falo cuidador, as nossas babás, os nossos professores, que às vezes as crianças passam mais tempo nas creches ou na escola, para identificar os principais sinais e sintomas. E os profissionais da área de saúde também. É muito importante eles reconhecerem. Na verdade, o que mais nos deixa preocupada é que a gente acha que criança não pode ter câncer. E infelizmente pode. E isso assusta a população em geral. Então a gente tem que trabalhar principalmente com a informação. É importante que os pais estejam atentos a qualquer modificação no comportamento e no estado físico da criança e do adolescente. Pais índios, se vocês tiverem uma criança com febre persistente por mais de duas semanas, tiverem manchas roxas no corpo, que surgirem sem explicação, a criança não caiu, as crianças menores com quedas estão aprendendo a andar, é normal cair. Mas essas quedas frequentes, sem justificativas, dores de cabeça associadas principalmente a vômitos pela manhã, manchas brancas ao redor dos olhos, tá? Aquela criança que era ativa, que era alegre e de repente fica triste, aumento de volume abdominal, a barriga está crescendo desordenadamente, procurem um médico para investigar. Podem ser doenças simples, desde parasitose intestinais, mas podem ser doenças muito complicadas, como o câncer infantojuvenil. Você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Maraponim, nordeste paraense, a previsão é de tempo fechado, com chuva durante o fim de semana. A temperatura mínima chega aos 24 graus e a máxima aos 30 graus. Em Nova Timboteua, também no nordeste do Pará, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima deve chegar a 24 graus, com máxima de 31. Para São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de tempo nublado durante o final de semana, com pancadas de chuva. A temperatura mínima alcança os 24 graus e a máxima os 32 graus. Em Altamira, no sudoeste do Pará, o auditório da UFPA foi palco para dois eventos importantes. O lançamento da campanha de combate à exploração sexual nos rios e a apresentação do resultado de uma pesquisa com operários da usina hidrelétrica de Belo Monte sobre a percepção deles em relação à exploração sexual e à prostituição. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O encontro foi dividido em dois momentos. O lançamento da campanha O Rio é a Nossa Rua, não o caminho para exploração sexual. E a apresentação do relatório Trabalhadores e Trabalhadoras de Belo Monte Percepções sobre Exploração Sexual e Prostituição. Assis Oliveira coordenou a pesquisa com trabalhadores da obra de Belo Monte que tratou sobre a visão dos operários quanto à exploração sexual e prostituição. De acordo com ele, o número de casos de prostituição e exploração sexual em Altamira aumentou desde a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte. O tema foi a gente revelar para a sociedade, digamos assim, os dados que a gente já colheu da pesquisa que foi desenvolvida com os trabalhadores de Belo Monte internamente lá nos canteiros de obra. Fizemos uma pesquisa para fazer saber como é que eles percebem essa dinâmica de exploração sexual e de prostituição aqui na região de influência direta da obra de Belo Monte, entre Altamira e Vitória do Xingu. Foi muito interessante perceber, por exemplo, que 65% de cada 10 pessoas, 6,5 pessoas que responderam o nosso questionário, disseram que têm conhecimento de locais de exploração sexual, de prostituição ou que têm envolvimento com esses locais, muitas vezes também. Há uma presença muito grande de drogas dentro desses locais, de drogas ilícitas e ilícitas, e um cenário muito grande de intensificação aqui em Altamira, onde é mais localizado é em Altamira, na nossa cidade de Altamira. O relatório que aponta locais de prostituição, exploração sexual e venda de drogas foi entregue às autoridades competentes para investigação. Nós fechamos com 1.483 trabalhadores, isso representava na época 5% do quantitativo de 29 mil pessoas que tinha na época. Hoje está em 10.200 pessoas, houve uma redução muito grande, mas isso demonstra que houve uma participação muito massiva dos trabalhadores. Eles nos indicaram, sim, locais, indicaram nomes de locais, indicaram localização, endereço desses locais. Esses dados a gente preferiu não colocar nessa pesquisa que foi apresentada no relatório, porque existe uma segunda fase dessa pesquisa, que era uma parte já de investigação policial, e que esses dados mais detalhados foram repassados para a polícia, tanto a rodoviária federal quanto a polícia civil, para que pudessem dar andamento na investigação e aí sim gerar provas que pudessem depois produzir uma incriminação, uma repressão mais efetiva desses locais. E aproveitando o resultado do relatório, houve também o lançamento da campanha O Rio é Nossa Rua, não um caminho para a exploração sexual que contou com a presença de representantes do movimento republicano de Emmaus. A campanha faz parte do projeto SUSO II, que abrange toda a América Latina. Essa campanha busca principalmente a questão da denúncia através do Disque 100, que a criança e o adolescente podem ter acesso a essa denúncia através das peças da campanha que a gente fez, que são voltadas para a criança, para o público criança e adolescente. As peças da campanha são voltadas para esse público, tanto dos ribeirinhos quanto da escola, e são peças que são a mochila, um copo, um espelhinho, que são voltadas para o público adolescente e que o principal objetivo é realmente destacar o Disque 100, o Disque de Denúncia. De acordo com o Conselho Tutelar em Altamira, que é a porta de entrada para as denúncias de prostituição e de exploração sexual, é necessário que a população também seja fiscal e denuncie. Pai, mãe, fiquem atentos, olhos abertos, ouvidos, atentos, para que vocês vejam qualquer mudança de comportamento, para que vocês possam perceber e com isso procurar um órgão de proteção, o Conselho Tutelar, procurar a rede de atendimento do município. E aquela pessoa que souber de qualquer situação, não fique para si. Se você não quer se identificar, ligue no Disque 100, sua identidade é preservada, ou você pode ir ao Conselho Tutelar pessoalmente, nós preservamos também a sua identidade, e com isso você vai denunciar, vai fazer com que realmente os órgãos de proteção tenham conhecimento e com isso tomem providências. Então, Disque 100, denuncie. Nosso telefone do Conselho Tutelar é o 991-357564. Faça o seu papel, porque proteger é um direito que eles têm, mas é um dever de todos nós. Ainda falando em Altamira, os professores da rede estadual de ensino estão se mobilizando, coletando assinaturas para impedir modificações no sistema de organização modular para o sistema educacional interativo. A proposta de mudança tem deixado os educadores preocupados. Há 36 anos, o sistema de organização modular de ensino some, criado através do projeto de lei nº 7.806 e sancionado pelo governo estadual, pode ser substituído, segundo os professores, pelo sistema educacional interativo. Os professores da rede estadual se reuniram para discutir as mudanças que para eles deve prejudicar o alunado que é atendido pelo projeto. Bom, essa reunião faz parte de uma mobilização estadual que nós estamos fazendo, os professores da organização modular de ensino, que é esse ensino que é levado para as comunidades distantes da sede dos municípios. E o some existe há 36 anos. Infelizmente, nos últimos anos, principalmente no governo do Jatene, nós temos sofrido vários ataques. Pouca importância tenha sido dada a essa educação para as pessoas do campo. E, infelizmente, esse ano tem um ataque mais grave ainda, que é a implantação, a possível substituição do some por duas modalidades de ensino, que é o SEI, que é o Sistema de Ensino Interativo, e o Mundial. Ou seja, basicamente, é você trocar o professor por um DVD. Você tirar os professores das comunidades e dar aula como se fosse o velho telecurso. E a gente sabe que isso não dá certo. Com a proposta do governo de modificação do some para o Sistema Educacional Interativo, 250 localidades teriam uma nova forma de ensino. Através do some, os alunos do campo concluem o ensino médio após três anos de estudo, da mesma forma que ocorre o ensino regular na cidade. Com a mudança, os alunos concluírem o ensino médio com um ano e meio, através de aulas de ensino à distância. É um retrocesso brutal. A gente já sofre, o estado do Pará já sofre com dados alarmantes da qualidade do ensino médio, que muito é culpa do governo, que pouco se preocupa, e agora esse ataque vai chegar às comunidades rurais. E a gente aqui está se articulando, não só aqui na décima URI, mas no estado inteiro. Segundo os professores do some, que atuam na região, levando a educação a alunos da agricultura familiar, a mudança de redução de tempo de estudo é desqualificar a educação no campo. Isso, para mim, é um crime contra as pessoas que ainda resistem o campo, as pessoas que ainda trabalham no meio rural, na agricultura familiar, porque o nosso sistema atende essas localidades, atende pessoas que estão no lote, morando nas chacras, ainda vivem na economia da agricultura familiar. Então, esse sistema que tem fortalecido, que tem contribuído com a educação da nossa juventude, nós estamos orgulhosos de ver pessoas que saíram do sistema modular e hoje fazer doutorado, mestrado, professores e outras demais profissões, sair lá da roça, faz o ensino médio, compete as mesmas vagas nas universidades, com quem faz o regular nas cidades. Então, nós éramos felizes, digamos assim, em trabalhar no some, e ver as comunidades rurais, ver seus filhos, seus jovens crescendo, e de repente vem essa proposta indecente do governo de Atene, de transformar o some em um pequeno período, que isso é desqualificar a nossa educação. A nossa juventude que está no campo fazendo esse tal de mundiá e tal de sei, vai fazer o quê? Eles vão ter menos conhecimento de como essa juventude vai entrar na universidade. Os professores devem participar de uma audiência pública para discutir o assunto, e estão coletando assinaturas para impedir que o projeto que modifica o some seja implementado. A gente deve fazer uma audiência pública na Câmara dos Deputados, porque a gente quer mostrar para a sociedade paraense que essa implantação, que não é de graça, é importante que se diga, é uma implantação que vai custar alguns milhões de reais, ela, no fim das contas, vai afundar ou extinguir a educação no campo. Porque o some existe há 36 anos por uma incompetência do Estado. Se o Estado não tem competência de construir escolas nas comunidades rurais, ele manda o professor. E esse professor vai e depende da parceria dos municípios. Só que hoje é importante ressaltar também que basicamente o some ele fica garantido pelos municípios. O governo do Estado entra com muito pouco. E ainda por cima agora quer de fato acabar com essa substituição que vai ser iniciada, pelo menos a intenção do governo, a partir de agosto. Em 250 comunidades do Estado do Pará. E aí a nossa ideia é fazer essa mobilização para que nós possamos impedir que isso ocorra. E a Escola de Teatro e Dança da UFPA está com as inscrições abertas. São cinco cursos técnicos oferecidos pela escola. Tamela Almeida conversou com a coordenadora geral sobre o processo seletivo deste ano. Patrícia, quem deseja participar de algum curso técnico da UFPA, seja ele teatro ou dança, já pode fazer a sua inscrição. E para falar um pouco mais sobre o assunto, está aqui ao meu lado a professora Andréia Flores, que é coordenadora geral da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Obrigada, professora, por conversar conosco. Essa é mais uma oportunidade que a UFPA está dando para o ingresso desses cursos técnicos. Sim, sim. Na verdade, o nosso processo seletivo acontece anualmente. São cinco cursos que a escola oferece. teatro, dança, intérprete criador, dança clássica, figurino e cenografia. Então, mais uma vez, esse ano, a gente abre para o processo seletivo especial dos alunos, que já é tradicional, que a cidade já conhece. E a gente espera que todas as vagas sejam preenchidas e que essa turma chegue cheia de energia para o novo ano. Agora, como é que vai ser esse processo seletivo? Então, o processo seletivo, esse ano, tem algumas novidades. A principal delas é o sistema de cotas que nós estamos inaugurando esse ano. Então, a gente tem uma reserva de cotas específica, mas basta que o aluno faça a inscrição e aí, no ato da inscrição, ele escolhe qual a demanda de vagas que ele está concorrendo, se é por cotas, se não. E aí, a gente tem, então, todo o processo que segue, geralmente, com duas a três provas, dependendo do curso em que ele está se inscrevendo. Agora, há um pré-requisito para participar da seleção ou não? O aluno precisa, o candidato, no caso, precisa ter idade superior a 16 anos, precisa estar cursando ou ter concluído o ensino médio, cursando pelo menos o segundo ano do ensino médio, e aí também precisa apresentar toda a documentação necessária. Basicamente, são esses os critérios. E os critérios para aprovação do candidato para poder ingressar o curso aqui? Os critérios variam de curso para curso. Eu sugiro que o candidato fique bem atento ao edital, procure pelos critérios discriminados em cada curso para ver exatamente o que vai ser cobrado. Então, no geral, o que cada curso espera é que esse aluno tenha um domínio básico da área na qual ele está se inscrevendo. E aí, a gente não está falando de profissionais, nós estamos falando de habilidades pessoais mesmo, específicas de cada curso, seja a voz, o domínio do corpo, e aí varia mesmo de cada curso. Então, esse aluno precisa só demonstrar essa habilidade básica e aí fazer as provas para ver quem é que obtém a maior pontuação. Agora, quantas vagas são apertadas e como é o processo de inscrição? Certo, nós temos 30 vagas para cada curso, então, isso totaliza 150 vagas, já que são 5 cursos. O processo de inscrição é todo online, este ano também é uma novidade do nosso processo, então, existe um endereço de e-mail que está discriminado no edital, o aluno precisa, então, enviar o formulário de inscrição acompanhado dos documentos obrigatórios que são RG e o comprovante de escolaridade, tudo num único documento PDF, encaminha para o e-mail discriminando o seu nome e o curso a que você está pretendendo fazer inscrição. Isso, na verdade, é uma pré-inscrição, a gente ainda divulga o resultado da homologação que sai logo em seguida. Agora, o edital, ele é acessado no site da universidade mesmo? No site do Instituto de Ciências da Arte, é www.ica.ufpa.br. É preciso verificar na sessão de notícias, onde está publicado o edital. E agora, o aluno foi aprovado no processo eletivo, o que ele pode esperar dos cursos aqui da Escola de Teatro e Dança da UFPA? Eu sou suspeita para falar, né? Além de ex-aluna, agora professora da casa, mas o que eu posso dizer é que a Escola de Teatro e Dança da UFPA é referência no norte do Brasil em formação de artistas, né? Então, a gente tem uma tradição, uma formação de nível técnico, então, um nível de ensino elevado para o aluno, né? Que confere uma certificação reconhecida nacionalmente e internacionalmente, então, certamente, é um aprendizado inovador, mesmo para quem já é artista da cidade, né? E, com certeza, uma vivência que eu sou suspeita para falar, mas que eu julgo maravilhosa nesse espaço de intensa produção artística, né? Da cidade de Belém. Tá certo, então. Obrigada, professora, pelas suas informações. Lembrando que as inscrições seguem até o dia 29 de fevereiro. Patrícia, é com você! Nesta sexta-feira, a Estação das Docas recebe o espetáculo Trilhas Cantando e Dançando a Amazônia. A apresentação traz a cultura paraense através de danças e da música. Hoje, o grupo apresentará as histórias da Linda do Boto, Vitória Régia e Yara. O espetáculo começa às 6h30 da tarde na Orla do Armazém 3. A entrada é gratuita. No sábado, o músico paraense Alan Carvalho lança o disco Oura, seu primeiro trabalho solo. O lançamento acontecerá no Espaço Cultural Apoena. Conhecido pela pesquisa e valorização da música da Amazônia, o cantor traz como tema do seu novo CD O Amor. O lançamento começa às 10h da noite e a entrada é gratuita. No domingo, a programação do Sesc Boulevard traz a companhia dos notáveis clowns com a peça infantil Cada Qual em Seu Barril. A peça conta a história de dois palhaços que vivem disputando entre si para saber quem é o melhor palhaço. A peça começa às 11h da manhã no Sesc Boulevard A Entrada é Franca. Hoje é sexta-feira e o nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora Renata Delpinho. Uma paraense apaixonada por música e que está com um projeto para cantar as Américas. Ela conversou com Caroline Guimarães. O nosso bate-papo desta sexta-feira está com uma mistura deliciosa na presença de uma cantora paraense que é intérprete, compositor e está aqui com a gente e vai nos conceder essa entrevista de sexta-feira. Muito obrigada. Renata Delpinho que está aqui ao meu lado. Você já teve muitas idas e vindas na música mas efetivamente agora é carreira para você. É, olá, olá para todos. Pois é, essa minha história com a música é bem antiga assim, desde a adolescência. Eu estudei música, estudei um pouco de canto lírico no Carlos Gomes e tal. E depois eu comecei a cantar, eu comecei a entrar em bandas e já comecei a cantar em bar enfim. Mas assim, sempre foi assim, a música sempre saía e entrava na minha vida e eu sempre me agarrava em outras coisas e outras atividades e tal. Mas assim, 2013 foi um marco, uma história que eu disse não, eu vou ter que encarar isso porque já está demais. A música já me invadiu, ela invadiu a minha vida, não tem como eu voltar atrás mais. Aí eu resolvi abraçar a carreira de vez, valendo agora. Você não tem um ritmo definido na sua vida, na verdade, música é música e é isso que você canta que você abraçou mesmo. Pois é, eu trago uma infinidade de influências, né? Na minha casa, por exemplo, a gente ouvia, o meu pai ouvia Chico Buarque, a mamãe ouvia Raul Seixas, né? Aí daqui a pouco o papai estava ouvindo Pique Floyd e era uma loucura e eu cresci no meio dessa loucura musical. então eu trago isso para dentro do meu trabalho. Eu tenho muita influência do regional, da música regional, eu tenho muita influência do jazz, eu gosto muito de rock também, eu gosto de samba, mano, eu gosto de um monte de coisa. Então eu trago toda essa mistura, eu trago para o meu canto, para o meu modo de cantar, para o meu modo de me apresentar, de interpretar. Você vê um pouco de cada coisa, assim, quando eu estou cantando, dá para perceber essas influências, assim. Sete continhas do fundo do mar Trançadas entre fios longos azuis Nas ancas se esparra a mar Visão encantada de luz O índio exalava O fluido dos caules Sereia rendense A verde beleza Tocou os pés E toda essa mistura também a gente encontra no seu trabalho autoral. Sim, sim, eu estou agora trabalhando o meu primeiro CD, que é o Som de Cafuso, que é um passeio pelas Américas, né? Cafuso porque tem as influências, as maiores influências são indígena e negra, então eu faço essa mistura, esse passeio que começa desde a América do Sul, passa pelo Carimbó, que passa pela Salsa e vai parar na América do Norte com o jazz, com o blues, né? E eu tenho, assim, inventado novas misturas, experimentado. Agora, esse é um projeto, você já tem mais ou menos uma data? Não, sabe que agora em 2016, só não sabe quando. Pois é, depende de algumas coisas, né? É um projeto que está sendo feito com certeza com muito carinho. Com muito amor, com muito carinho, com muita verdade também, né? Muito assim, eu procurei deixar a minha cara, a minha identidade, que é uma identidade muito plural, né? Eu procurei isso, deixar essa pluralidade muito explícita no meu trabalho, pra que fique bem verdadeiro, assim, bem autêntico. Muito obrigada por conversar conosco, foi um prazer enorme conversar com você, viu? E a gente deseja que o projeto saia e que seja realmente um grande sucesso. Obrigada, gente, muito obrigada pelo espaço, pelo convite, e vamos para o som de Cafuso aí em 2016, valeu? Obrigada, a gente que agradece. E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.